Senhoras e senhores, moças e rapazes, damas e cavaleiros, meninos e meninas. Vamos jogar um pouco de Winning Eleven 3, né? Não que eu morra de amores por esse jogo, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Eles estão fazendo um torneio em cima disso. Então, honestamente, eu não faço a mínima ideia de com que time jogar, não faço a mínima ideia de como jogar. Eu vou fazer o seguinte, o Bruno sabe jogar bem, mas eu sei que eu vou enfrentar adversários piores. Então, eu vou tentar escolher um adversário bem fraco agora. Vou escolher um adversário, vou escolher um time bem fraco agora, melhor dizendo. Ali, ó. Isso, acho que é assim, é não. Meu Deus, é. Eu... Como eu ia dizendo, eu não sei jogar muito bem esse jogo, então... Eu vou tentar jogar com fracos agora, contra rivais que eu sei que são realmente fortes. Eu vou jogar com times mais fortes. 4-5-1. Não faço a mínima ideia do que fazer. Vai ser isso mesmo. Aquele Portugal sem Cristiano Ronaldo ainda, né? Mas com Luiz Figo, né? Eu vou ser sincero pra vocês, eu prefiro muito mais o... No 2002. Eu até pensei em não jogar esse torneio, mas o meu medo era não ter gente pra jogar esse campeonato. Então, há que saber. Vou ajudar a galera. Rapaz! Das duas, uma. Ou esse time não sabe driblar nada, ou... O meu controle tá muito ruim. Que ontem eu tava driblando o Joel à torto e à direito. Com esses caras aqui. Aí, o cara com o Luiz Figo fica difícil, né? Vamos lá. Holmes marcando... Guia Costa. Pô, essa tradução desse jogador está terrível, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Na verdade, é... Guri. Mas eles traduzem como Guri, né? Vai entender. Vamos lá. Ainda tô muito acostumado com o 2002. Rapaz, se eu conseguir fazer uma boa pontuação nesse campeonato, vai tá ótimo. Porque, ó... Sendo bem honesto... Jogo porra nenhuma desse jogo. Bruno é um camarada que sabe jogar. Definitivamente sabe jogar. Não sei o quanto ele sabe jogar. Mas vou escolher times mais fracos. Não pelo menosprezo, né? Mas... Porque... Eu sei que... Se eu perder pra ele, tá tranquilo. Eu vou ter que tentar recuperar depois mesmo. De qualquer jeito. Se eu ganhar, tranquilo também. Enfim... Domingos. Nunca ouvi falar desse atacante. Domingos. Tá bom. Nunca tinha ouvido falar também no Jordão. E o Jordão jogava pra cacete. Jordão que era dos anos 80. Que morreu, acho que foi essa década mesmo. Que quando se aposentou, virou artista plástico. Jogava pra cacete. Olha o Lua. Olha o Lua. Não. Se eles não corrigiram esse erro nem no... Nem no 2002. Como é que no 2000 você vai poder passar pra um cara... Oh, rapaz. Oh, rapaz. Que pena. Tá bom. Não tô ganhando nenhum gol. Tá bom. Nos últimos dias eu tô tentando virar o... Qual o nome do jogo? Eu esqueci completamente. Ah, sim. É... Super Hot. Só que o problema é que chega nas últimas fases. Como eu não tô tentando final perfeito, né? Você tem que ir desistindo de suas habilidades padrões. Tipo... Tem que desistir de olhar. Olhar pros lados. Você tem que desistir de... Dar soco. Você tem que desistir de arremessar as coisas. E honestamente... É muito difícil, cara. Pô. Tem fase que você fica indefiso. Meu medo... Ah, quase. Meu medo é isso ser uma pegadinha do jogo pra... Ai, não. Na verdade não é Bahia com H. É Bahia com I. Que é o Vitor Bahia. Guri. Ah, que tradução merda, cara. Deixava em japonês. Isso, meu garoto. Jogando por uma bola o tempo inteiro. Aí daqui a pouco ele pega a Lu, né? Esse atacante sabe driblar que é uma beleza, rapaz. Sério. É praticamente... É uma mistura de Garrincha com o Stanley Mitchell, né? É um cara que sabe driblar. É praticamente... É o bruxo da Irlanda do Norte, né? Domingos! Não, é Domingos mesmo. Será que o Fluminense virou contra o... Contra o Inter? Ah, cara. Tá dando pra jogar com esse jogador, não? Pelo amor de Deus. O cara simplesmente não sabe driblar. Meu Deus. Boa, rapaz. Que intervenção do Bruno agora, hein? É que fica difícil, né? Aí fica difícil. Boa. Ah, não é nem Gritten. É Griffin. Beleza. Só mandar aqui o print pro camarada. Não acredito que eles peguem com... Ah, não. Ah, não. Tá aí. Beleza. Maravilha. Que coisa que vocês... Ah, não. Tem que ter artilharia. Ah, já tá. Vamos lá. Ah, já foi uma merda, hein? Ah, eu... Eu jogo bem pouco, mas... Foi bem. Salvou um gol. Salvou um gol no final. O Bruno falando. Ah, o Bruno, ele também joga isso pela primeira vez. Eu acho que o Jamaique é pior do que o Japão, né? Não, eu vou jogar com a Jamaica. Eu quero nem saber. Deixa eu até explicar pra ele. Agora, com times não europeus. É, o Bruno tava... Isso, Bruno. Agora você vai ter que jogar com um time não europeu. Era 10 minutos. Eu botei 5. Puta que pariu. Ah, tá bom. Acordo de Cavaleiros. Que vale o que importa. Lawrence. Olha só quem tá cansado. Eu mereço. Nenhum dos meus atacantes bem. Ah, vou botar o Gale. Gale, pelo menos, corre pra cacete. Peraí. Nenhum dos meus atacantes bem. E aí? Eu vou botar o Gale. Eu vou botar o Gale. Não tem nada. Eu vou botar o Gale. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Fazia um estilo Ronaldinho antigamente, né? Sem o Boyd vai ficar complicado. Sem o Boyd, sem o Simpson, sem o Whitmore. E enfrentando esse cara aqui, Nakawa no Kanu. Tá nóis. Boa. Vamos lá, Gale. Chuta essa bola fora daí, pelo amor de Deus. A verdade é o pessoal colocava a Jamaica, porque a Jamaica foi pra Copa do Mundo de 98, né? Oh, meu Deus do céu. Por que você não driblou o goleiro, meu amigo? Se eu continuar assim, o Gale vai perder todas na cabeça, então... E aí eu vou perder todas na cabeça, então para de ficar dando chutão. Você não tá com Jiru no ataque. Pelo amor de Deus. E você vê que o Bruno é esperto, né? Porque o Bruno sabe que tá com o Kanu e a Mokashi. Ah, merda. Pô, coxa. Eu acho que esse jogo eu tomo na Tarraqueta. Tá bom, é risco calculado. Consegui ganhar o primeiro? E o bom é que, tipo, ele... Ah, pô, eu não sei jogar direito, mas pelo menos é inteligente aí, ó. Pelo menos joga de forma inteligente. Tem alguns que... Lawrence... Portão, meu Deus! Uff. Uff. Meu Deus, quase, hein? Quase, hein? Porque, na verdade, a grande diferença desse pro... Pro Valderrama, né? Que o pessoal chama esse daqui de Winning Eleven 3, mas, na verdade, isso é Winning Eleven 3 versão final, né? Isso é um 3,5, digamos assim. A diferença desse pro Winning Eleven 3, de fato, é que no 3, pra você chutar de fora da área, era impossível, né? Bater falta era difícil. Bater de fora da área, era difícil. Vamos lá, Gale. Pô, desgrila. Mais uma vez, eu podia ter driblado o goleiro, mas não fiz. E eu tenho que marcar bem, porque eu sei que qualquer lançamento que ele fizer, meu amigo... Até porque agora ele já tá se acostumando com o jogo, né? Olha, no canu, não deu. Opa, olha o chute. Já tava elogiando aí, não dá pra elogiar. Olha só, JJ. JJ no canu, boa, meu... Boa. Isso. Vai, meu amigo. No Burton. Tá bom, o que vale é o que importa. Gol e... E é gol. Maravilha. Os cruzamentos no 98, no Unigale 3, de fato, eram muito mais brutais do que nesse. Nesse daqui, chutar de fora da área é possível, mas não é tão possível assim como é no 4, por exemplo. O 4, a Anguini já é mais nova. Na verdade, a Anguini do 2000 e a Anguini... A Anguini do 2002 difere um pouco. Mas é como se a partir do 4, a Anguini fosse diferente. Tanto que... Tanto que no Play 2, eles começaram com o 5, né? Porque houve uma preservação da Anguini, do motor de jogo, no PlayStation 1. Eles só refinaram. Mas a Anguini é basicamente a mesma do Winning Eleven 4. Aí eles fizeram como se fosse, acho que, 4 Anguines diferentes, né? Eles fizeram a Anguini do... Eles fizeram a... Não, na verdade, 5 Anguines, desculpe. 5 Anguines. Se a gente for comparar assim. Eles fizeram... Não dá nem pra colocar como se fossem 5 Anguines, porque na verdade não são 5 Anguines. São ainda mais... Deixa eu pegar aqui. Em cima da Anguini do 4, eles fizeram o... ES Pro Evolution. 2, melhor dizendo, né? Porque o Pro Evolution é o 98. Fizeram a Anguini do MLS, né? Fizeram a Anguini do 4, isso é óbvio. Fizeram a Anguini do Desafio Olímpico. Fizeram a Anguini do 2000, que é o japonês, o 2000 japonês, né? Que eu acho que não é a mesma Anguini do 2000 Olímpico, né? Tem algumas diferenças, apesar de que graficamente é idêntica. E tem a Anguini do 2002. 2002 que, se eu não me engano, foi lançado apenas no Japão. Não sei se foi lançado na Europa com outro nome. Alguma coisa assim. Agora eu tenho que dar uma olhada. Mas eu acredito que não. Ou se foi, é muito raro. Eu sei que o 4 foi lançado na Europa com... É... Com... Boa, garoto Sinclair, meu amigo. Salvou o dia. Mesma coisa que o meu gol. Cano ainda por cima. Deve ficar difícil. Tá bom. Esse jogo é... Esse jogo aqui é ganhar, ganhou. Não ganhar, não ganhou, né? Já ganhei o primeiro. Pelo amor de Deus, hein? Caramba. Mas aí você vê, né? Como é que... Como é que a Nigéria é perigosa nesse jogo? O primeiro ataque de fato que ele fez já resultou no gol. Ah, pelo amor de Deus, eu apertei o chute, cara. Pelo amor de Deus. É oficial. O problema é o controle. Ping não é porque o Bruno tá com ping melhor do que o meu. E eu não tô com ping ruim. É, você acostumou com o jogo do Bruno já, aí, ó. Impossível que ninguém na Nigéria e ninguém na Irlanda do Norte sabem driblar. É impossível isso. Deve, acho que... Hum. Era pra eu ter lançado em cima do Burton. Na bola saiu, eu vou tirar o Burton e... Tirar o Burton não. Tirar o Gale e colocar o Itmore. Só de sacanagem. Se a bola sair, né? Meu medo é a próxima vez que a bola sair, ser gol dele. É por causa de gol dele. Rapaz. Aí, mais uma vez. Se eu tivesse com o jogador um pouquinho melhor, eu teria driblado. Ou se o meu controle tivesse um pouquinho melhor. E a madrugada... Ufa. Isso. Até sacanagem, né? Gayle, porra. Fazendo figuração, Gayle. Isso, meu garoto. Vou nem tirar agora. Que azar dele, meu amigo. Que azar. Que azar é o meu, olha só. Meu Deus do céu. Olha o passe que o outro dá. O passe que o indivíduo, o elemento dá. Esse ser humano. Olha só. Putz, grilo. Eu dei sorte. Hum. Beleza. É isso aí. Foi. É isso aí. É isso aí.